Escolhe-se, eu já sei assim, mulher Vindo a nos altares, deixe-me de ventos Que dá-nos o povo a conhecer Que ensai-nos as pernas, o que é o que é o que é Escolhe-se, o som de repulsar E frustrar-se o povo de silvares E eu entre os chaves, o sol de sangue lá E a risa, bem, é te dar-te um beijo A Lisboa, ando lá bem do lado Vem vê-la continuar, pois vai do meu A Lisboa, não ouviu cantar o voto Arrumpiado na lourada, quando ela comece A Lisboa, não ouviu cantar o voto Arrumpiado na lourada, quando ela comece A Lisboa, não ouviu cantar o voto Então, Senhor, que era a saudade Aquela voz que eu queria A Lisboa, ando lá bem do lado 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 A Lisboa, ando lá bem do lado